É sofrimento sim, pra mim e pra minha dama Toda hora namorar na estrada, isso tem que acabar É sofrimento sim, pedir o ex no quarto de um brada Por não ter ela em casa, as vezes penso em alugar O problema é estar com a minha mãe Ela não me deixa entrar, com nenhuma menina no brief E segundo, durmo com meu irmão Que é mais velho que eu, e não faz mais nada no brief Pra falar a verdade eu cansei Eu cansei, eu cansei, eu cansei, eu cansei De namorar no beco É sofrimento sim, o que vivo nessa altura Minha vida é uma grande loucura Eu, já não aguento mais É sofrimento sim, o que sinto nessa altura Minha vida é uma tortura Eu, as vezes penso em dar gás O problema está no meu bolso Não tenho como pagar, o tal quartinho pra viver Nem dinheiro para pagar Pensar, não tenho como tirar As vezes penso em morrer Pra falar a verdade eu cansei Cansei, 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 cansei De namorar no beco Me namora no beco Me namora no beco Me namora no beco Sabes, eu acho que se aquele pneu da zona falasse Eu estaria mal Yeah, pra todos os manos que estão nessa situação Força Vamos mudar um dia, ó Passar pra falar a verdade Eu, pra falar a verdade, eu cansei Cansei, 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 cansei Me namora no beco Me namora no beco Me namora no beco Me namora no beco Cansei, cansei, cansei Me namora no beco Me namora no beco Cansei, cansei, cansei 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 Me namora no beco Tchau, tchau.